Maior espaço interno para a realização de exames. Mesa mais larga, confortável, com capacidade para 215 kg. Magneto ultra-cordo. Tecnologia de 48 canais que proporcionam exames mais rápidos, silenciosos, com maior nitidez e resolução de imagem. Esta é a máquina. Nova geração da ressonância magnética de alto campo. Siemens Aera, de 48 canais. Você encontra na UDI Jockey. Rua Senador Cândido Ferraz 2515. Responsável Dr. Aracica Salubranco, CRMPI 1598.